Hoje, terça-feira da décima primeira semana do tempo comum, iniciamos mais um programa, o Salmo do dia. O Salmo de hoje é o Salmo 50, 51, que nós vamos ler a terceira estrofe que diz Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. O Salmo 50, 51, é o Salmo que, segundo a tradição de Israel, é o Salmo que Davi compôs. Após o seu grande momento de pecado e queda na sua caminhada como rei de Israel, num profundo sentimento de arrependimento por todo o mal que ele tinha feito, ele compõe essa oração, este Salmo, que é o Salmo 50, e se tornou o Salmo penitencial de Israel. E a Igreja também acolhe este Salmo, o Salmo 50, 51, como seu Salmo penitencial. Aquele Salmo que, por excelência, nós rezamos em momentos penitenciais, de arrependimento. É por isso que este Salmo é rezado todas as sextas-feiras, na liturgia das horas, na oração das laudes. Motivando o coração humano ao arrependimento e ao reconhecimento da justiça e da perfeição de Deus. E é rezado sempre na sexta-feira, porque sexta-feira é sempre um dia penitencial, ao qual nós fazemos memória da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o salmista hoje conclui com essa frase, Para que exista arrependimento no nosso coração, primeiro precisamos reconhecer que Deus é infinitamente justo. Tudo o que Ele faz é bom, perfeito e justo. E o pecado, ao contrário, é o mal, o mal que nós fazemos. E o salmista dá mais um passo hoje e diz, e minha língua exaltará. Não basta que reconheçamos os nossos pecados, nos arrependamos, nós precisamos exaltar, glorificar a justiça, a bondade e a misericórdia divina. Que com o coração cheio de gratidão, durante todo o dia de hoje, exalte, glorifique e agradeça a bondade, a misericórdia e a justiça divina. Com esse espírito, rezemos a terceira estrofe do Salmo 50, 51, que diz, Amém.